A visita que a Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Tortura do Tribunal de Justiça fez ao Centro de Triagem de Viana contou com a presença do assistente da Pastoral Carcerária de Valai, na Suíça, Olivier Messer. O suíço aproveitou a oportunidade de estar em Vitória para conhecer as instalações de um presídio brasileiro. A superlotação tem gente demais, o conforto que tem quase nada, estava falando que falta passar de dente, sabonete, essas coisas. E também a situação para dormir, que achei muito difícil, muito difícil dormir para deitar, porque tem muitas pessoas. Segundo Olivier, em Valai existem seis presídios, sendo o maior deles com 130 internos. Além disso, o perfil dos presidiários suíços é de criminosos que cometeram delitos como o de pedofilia e tráfico de drogas em sua maioria.